África Luton pour la paix Con Jamu Afrika, monglay nyan Mande Jamu Afrika, moi sunyu na dange Afrika, Afrika Afrika Monglay Nyan Monglay Nyan Aglohomanda am, Aglohomantimel, Golfa de Afrika Aqui ou ailleurs, a fé gris do bonheur Mesmo que os cielos pleurem, lutamos por nossos irmãos Como a minha África, meu nome é A minha África, meu nome é África, África 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 Afrikan Afrikan